As emoções do esporte chegam até você com a turma do Agito Esportivo Aqui na TV Litoral News, no pique do Canal 11 Todo mundo ligado na vibração Trabalha novamente o time do Canto Futsal, João Vitor Bela jogada individual, arrancou, girou, tabelou com o Dudu, rolou pro João, bateu na gol Gol do Canto João Vitor na tabelinha bonita com a chegada do Canto Futsal e a bola rolada pro fundo do gol Primeiro gol em Teresópolis João Vitor número 9, Canto Futsal 1, Comari 0 Compartilhe com o Canto a paixão por educar, criar, fazer e descobrir 37 anos da educação infantil ao ensino médio, escola Canto dos Pássaros Também conosco o Açaí do Forte, sempre quero mais O Rostel Forte City Job Móveis Também conosco a FD, assessoria Contábil Sempre contabilizando o seu sucesso Vai bater bola o time do Canto, paulada pra batida Rolou João Vitor de Mendoza Gol de Pedro Henrique Ele que entrou pra fazer a batida Botou no fundo do barbante, ele canhota com categoria na rolada do paulada Pedro Henrique número 4 Segundo gol do Canto Futsal em Teresópolis Boa, boa Pedro Henrique No sub-13, Canto 2 Comari 0 Já liga com o Cauã Trabalhou, limpou, procurou na primeira Driblou, girou, bota na frente Proteção da defesa Corte feito ali pelo Pedro Joaquim Bola pra linha de fundo Poste de bola pro canto Toda semana as emoções do Futsal no Campeonato Carioca pra você Cauã vai pro disparo Gol do Canto Futsal, Cauã Recebeu do Pedro Arthur O Esquinado bateu firme no Canto Terceiro gol 9 e 27 nesse primeiro tempo na Granja Comari 3 pro Canto Futsal 0 pro Comari Sai o time do Teresópolis Pedro Arthur já bloqueia Olha o Guilherme Júnior pedindo no meio Pode fazer o gol Gol do Comari Guilherme Júnior Dava livre, ele tava solto Recebeu de pé direito Bateu na saída do Vinícius Primeiro gol do time da casa Primeiro gol do Comari aqui em Teresópolis Boa chegada do time Cabufriense Vai bater o Canto Jogando de verde à sua esquerda Cauã Fez o corta-luz Marloni de trás pra Dudu Limpou Cauã pode fazer Gol do Canto Cauã de novo Cauã de novo aos 11 minutos Bateu cruzado Sem chance pro goleirão Gol do Canto Agora Canto Futsal 4 com Marinho Vai ser feita a batida pelo time do Canto Futsal Depois do tempo solicitado Pra armar exatamente essa jogada Cabeça inclusive levou os meninos ali pro quadro Pra poder desenhar a jogada Pedro Henrique tá na quadra Cauã Marloni aqui O Cauã pra batida Refugou na primeira Soltou no fundo Pedro Henrique Devolveu no Cauã Bola acaba ficando pro Dudu Pelo círculo central da quadra Cauã Marloni Tentou o drible Foi combatido Acabou pegando a sobra Cauã até o Wellington Cauã de novo dominando Autor de dois gols Vem rasgando pela meia Prepara Gira Nesse finzinho do primeiro tempo Cauã número 5 5 pro Canto 1 pro Comari Açaí do Forte sempre Quero mais O ano inteirinho Com você nas praias Na loja da 13 de novembro Também na loja de fábrica Da Casimiro de Abreu Boa puxada ali contra Agora o Marloni Pode pintar o sexto Atenção Trabalhou com o João Batei no gol Gol Do Canto João Vitor Bela arrancada do Cauã Marloni Bola rolada Na assistência perfeita Pro João Vitor Chegou fazendo o gol Correndo pro Abraça É o sexto do Canto Luan Bateu pra Cauã Soltou pra Paulo César Projeta com o Marloni Linda bola Linda bola Olha lá Batida Sobrou o goleiro Bateu o Marloni É gol 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 Do Canto Marloni Uma linda bola Pro Pedro Arthur Devolução foi na medida O goleiro largou Marloni Colocou no fundo Do barbante É o sétimo gol Do Canto Pra alegria da galera Que faz festa Em Teresópolis Vibra o torcedor Do Canto Futsal Sete pro Canto Um pro Cobari Reta final do jogo Menos de dois minutos Para acabar na Granja Comari Boa vitória Por 7 a 1 Novamente trama o time do Comari Pedro Joaquim Cabinho virou Foi travado Obrigou pela bola O Dudu Aperta ali o Guilherme Júnior Tomou o Guilherme Júnior Rolou pra Thiago Pelo meio Pode fazer mais um Bateu É gol Gol Do Comari Thiago Com 12 minutos e 20 Diminui pro Comari Sete pro Canto Futsal De Cabo Frio Dois pro Comari De Teresópolis Thiago no contra-golpe Boa marcação Recuperação é boa Do Canto Pedro Arthur pra Marlone Pode pintar o oitavo gol Bora pro Pedro Bateu Gol Do Canto Pedro Arthur Contra-golpe rápido Tabelinha bonita E o chute No fundo do barbante Pra fechar a conta No finzinho do jogo Pedro Arthur Número 7 Oito pro Canto Futsal Dois pro Comari Vai terminar Segundo os finais Aí está Termina o jogo Grande vitória do Canto Parabéns Oito pro Canto Três do Cauã Dois do João Vitor Pedro Henrique Pedro Arthur E Cauã Marlone Completando o placar Descontaram Guilherme Júnior E Thiago pro Comari Parabéns Pra meninada do Canto Parabéns A escola Canto dos Pássaros Obrigado ao Açaí do Forte Ao Hostel Forte City A AFD Acessoria Contábil E também a Job Imóveis Até a próxima Com mais emoções Do Canto Futsal No Campeonato Carioca Aqui na TV Litoral News Tchau galera